Salve galera, beleza? Galera, fazer um vídeo aqui rapidinho aí pro pessoal que tem dúvidas sobre caixas JBL, principalmente JBL né qualquer modelo, se você tem dúvida se ela é original ou não é quando você vai comprar de segunda mão, né até, às vezes até o próprio, a própria pessoa que vai te vender não sabe se ela é original realmente né porque tem umas primeiras linhas aí que geralmente é tipo, é quase idênticas, quase não né, vamos dizer assim, é idêntica é tipo, muito, mas muito mesmo tanto na qualidade de som, porque tem umas que realmente entregam uma qualidade de som muito boa, em questão dos graves também são muito bons mesmo sendo Xing Ling né, vamos dizer assim elas entregam uma boa qualidade de áudio, tem muitas aí que são realmente boas inclusive bateria também, né, tem muitas aí também que duram sim claro que você vai comprar aquela no camelô perto de um terminal não vai durar nem duas horas direito, né sem falar de algumas, vamos dizer assim, alguns detalhes né, na estrutura da caixa que você olha assim, você já vê que realmente é falsa, né eu vou dispensar alguns detalhes sobre tipo, o logo né que geralmente os logos das originais, elas são tipo, pra dentro né são bem rente, a carcaça, né os botões aqui também são tudo alinhadinhos eu vou dispensar isso porque tem muitas marcas, tem muitas caixas primeira linha que é idêntico, entendeu? como eu falo, desde o áudio né, não vou dizer assim que é melhor mas tipo, fica meio que imperceptível, né às vezes você pega uma caixa primeira linha que é top põe lá pra tocar, você vai sentir um grave da hora vai sentir uma qualidade de áudio legal a bateria vai durar um pouco, vai ficar difícil de você distinguir se ela é original ou não mas aqui a gente vai ver um aplicativo que, meu, se passar por esse aplicativo pode par que é original então galera, aqui ó, eu baixei o aplicativo JBL já tá conectado no... na tomada, tem que tá na tomada aqui o aplicativo ele vai procurar a caixa primeira coisa, se ele achar o nome da caixa por exemplo, que nem charge em 3 é fato, é original o aplicativo só vai encontrar as caixas que é realmente original outro motivo pra você ver que ela é realmente original acredito que muitas caixas aí do pessoal não tem ou não está atualizada, né e aqui como vocês podem ver, ó a atualização de software disponível, por exemplo, pra essa caixa mesma coisa aqui com o CK às vezes tem um software disponível pra atualização às vezes, né, tipo, é pra piorar ou melhorar, né muita gente sabe aí que atualizou o CK e acabou ficando na mão, né porque tirou uma opção muito importante dele mas aqui já é diferente ao clicar aqui, né, em atualizar ele vai falar o que ele vai estar resolvendo, né no caso aqui é a eliminação de pequenos bugs e vai estar aqui, atualizar lembrando, tem que estar na tomada e o firmware conectado via bluetooth, óbvio vamos lá aqui ele vai pedir algumas coisinhas eu declaro e instalar no caso aqui ele vai estar puxando via internet pro celular e transferindo via bluetooth pro aparelho vai demorar um pouquinho como está aqui, né, ó, oito minutos eu vou esperar atualizar aqui e já já eu volto pra poder continuar com o vídeo senão vai ficar muito grande beleza, galera? aí galera, voltamos tá atualizando, né já concluiu aqui a carga a carga agora ele tá atualizando só que aqui parece que eu vou ter que esperar mais seis minutos então eu só voltei só pra mostrar aqui aquele tempo esperado de oito minutos acabou tá atualizando vou esperar esses seis minutos e aí eu volto logo mais, beleza? então galera, o tempo estimado aqui já se foi a caixa de som ao aplicativo para verificar o progresso da conclusão instalada deixa eu fazer uma olhadinha aqui conceder com a missão pronto, já está atualizado tem algumas coisinhas aqui a mais aqui só que eu não vou mexer não é só pra mostrar né, que tem atualização quando é caixinha original, entendeu é uma coisa ao você atualizar o que acontece a caixinha vai desligar automaticamente porém ela vai estar conectada pelo bluetooth ainda é tanto que enquanto eu tá ali atualizando né, que tem o tempo restante ali ela liga e faz aquele som né, de quando você tá ligando a caixa aí você pode até estar pensando poxa, ela desligou não tá atualizando não, é normal isso sempre acontece né então galera é só um detalhe aqui pra mostrar tipo quando você vai perceber se a caixa é original realmente é com esse aplicativo né, não tem como vamos supor vamos supor que você aí consiga fazer uma caixinha aí coloca um logo da JBL e fala que é original aí o peão vai instala esse aplicativo se não aparecer aqui meu, se não tiver o nome né, o modelo né, e principalmente software pra atualização meu, esquece não é original não tem como a JBL colocar software né, e vir uma uma terceirizada vamos dizer assim fazer uma caixinha xing-ling e esperar que a atualização o software que a JBL criou sirva pra aquela caixa paralela não tem como é a mesma coisa com o CK99 é, o aplicativo da LG tem um software pra ele né, mesmo que eu venha com outro som original vamos supor Sony vamos supor que eu venha aqui com o Shake99 eu não vou conseguir atualizar o Shake99 com o software da LG não tem como entendeu aqui é a mesma coisa software da JBL é exclusivo pra caixas original da JBL não tem como atualizar xing-ling e nem caixas originais de outras fabricantes entendeu então galera é um vídeo rapidinho só pra mostrar o pessoal aí que tem dúvidas sobre a caixa ser xing-ling ou original porque de fato tem muitas paralelas aí vamos dizer assim primeira das primeiras linhas né porque é muito em dente que dente é demais tanto no áudio né como no grave todo mundo sabe que a JBL tem uns graves da hora né aparência bateria eu acredito que bateria só original mesmo vai durar bastante mas tem muitas tem muitas primeiras linhas que consegue ter um desempenho legal de bateria então é onde o pessoal acaba se perdendo beleza galera é um outro detalhe isso aqui que eu acabei de fazer eu descobri ontem né e eu não sabia se realmente tinha atualização eu descobri foi agora entendeu então eu decidi passar isso pra vocês pro pessoal que tiver em dúvida né se você for comprar uma caixinha JBL de segunda mão se você tiver esse aplicativo faz esse teste se você tiver em dúvida às vezes até você mesmo aí em casa que tem a caixinha né pode estar em dúvida por exemplo eu comprei essa aqui de segunda mão o cara me falou que é original eu olhei atrás vi as notificações tudo bonitinho vi a caixa original joguei ela dentro da água ela também funcionou legal então pra mim ela é original só que assim como eu falei paralelo tem muitas paralelas aí que também consegue fazer a mesma coisa foi onde eu falei vou baixar o aplicativo e vou tirar minha dúvida aqui beleza galera um vídeo rapidinho só pra mostrar aí o pessoal que tem dúvida né e é isso aí galera abraços e fui e aí e aí Obrigado.